Antes de soltar aqui, ô Moura, Bruno, só lembrando que o Claudinei morou muito tempo lá no nosso bairro, Vila Tonin, aquela vila maravilhosa lá. É fruto da Vila Tonin também, o Claudinei, que foi o campeão olímpico. Ô Peixão, só uma parte. Vamos pedir para os comerciantes lá dar uma força para o Claudinei que ele precisa. Vamos fazer uma vaquinha lá e ajudar esse atleta, tá bom? Beleza. Senhor presidente, toda a mesa aí, sentada aí, meus cumprimentos a todos os vereadores, público presente, público que nos assiste, toda a imprensa. Eu vou falar um pouco hoje de um secretário, juntamente, em dois meses que eu solicitei essas situações, eu fui atendido. Às vezes a gente reclama de um ou de outro, que demora, mas eram as coisas necessárias mesmo. Fui até o local, levei o secretário Ulisses Ramalho. Realmente, ele conferiu a situação. Só a praça, né? A praça foi um pedido mais antigo. Logo na sequência que foi feita aquela obra grande lá, os quatro raios de Rio Preto aqui. Anel Viário. Ó, a primeira foto, por favor. Vou ser sincero, eu vou falar para vocês, hein? A minha revista vai ser de umas 30 páginas. Isso aí é um sarjetão, teve vários acidentes, aí é o PNE, é o supermercado, fica entre a Rua 3 e a Rua 6 do bairro lindo, maravilhoso da Vila Toninho. Então, são três bairros diferentes. A próxima foto é o mesmo bairro, fica no posto ali, perto da minha casa ali, na 22 com a 3, que também foi feita no mesmo dia, sarjetão. Vários acidentes, mas não é que demorou. É, licitações, a situação de concreto, a gente entende. Mas aqui fica o meu agradecimento por essas duas. A próxima foto, essa praça aí, lá no Cristo Rei, fica na 13 de maio, né? Fica na Avenida 13 de maio, próximo Motomania, nas costas da Rua 1. O que aquele pessoal da Rua 1 ali me pedia para que fizesse uma revitalização naquele local, foi coisa de louco. Então, aproveitando aquela obra do Anel Viário, eu tinha levado, o prefeito foi comigo, o secretário foi comigo, entendeu? Nem levantei bandeira, né, para não aparecer um monte de pai da criança, né? Então, desde o começo dessa obra, a gente acompanha até o fim. Então, dá uma olhadinha como é que ficou a revitalização desse local. Obra que tem a parceria, não só de serviços gerais. Tem que parabenizar essa SECRE, construtora, que o proprietário, meu xará Celso, mais ou menos, ele fez umas cinco, seis praças aqui em Rio Preto, foi todas aprovadas. Essa ainda está faltando na iluminação. E os bancos ali, vocês podem ver, que vai colocar a parte de assento. Então, Celso, parabéns pela construtora, parabéns, prefeito, parabéns, Luiz e senhor Amálio. Tem mais uma. E o trabalho continua. Bom, para quem não sabe, eu trabalhei 29 anos com tubo de concreto. Vocês estão vendo aí? É tubo de concreto. Cada um tem a sua profissão. A minha foi essa a vida inteira. Essa galeria foi feita na Estância Jockey Club. Vocês podem ver que foi três bairros diferentes. Na Rua 21, antiga, Finibal de Urias, aquela uma do Michelangelo, o que acontecia lá? A rua ficou estreita. Isso eu entendo muito bem. Quando fala-se galeria, asfalto, essa situação, a gente leva um pouquinho de vantagem na frente, porque a gente pede uma coisa em cima da legalidade e precisa ser feito. Não se coloca um tubo de concreto desse aí, debaixo da terra, sem necessidade. Como muita gente já falou que prefeita, as obras não aparecem, porque o tubo não aparece para a população. Essa eu estou mostrando. A necessidade, Anderson Branco, dessa obra, porque Paulera entende muito bem, para mim foi o melhor secretário de serviço de Gerais, na minha opinião, que eu trabalhava no trânsito, porque você atendia muito bem, não só vereador, mas atendia assessores também de secretaria. Ela estava se estreitando, onde abriu aquelas valas. Tinha que passar um carro de cada vez. Então, foi feito. Aí, o asfalto. Asfalto é outra situação, vocês sabem que tem que ter verbo, estadual, federal, enfim, é outro patamar. Enfim, a obra já está no final, isso aí foi bem no comecinho. Também peguei desde o começo, para não vir os paraquedas da vida aí, mas, enfim, a obra está quase concretizada, vai enlarguecer a rua, voltar ao normal, né? E é onde que vai passar os carros tranquilamente. Então, dizendo para vocês, meu pessoal, que o trabalho continua, estamos aqui para isso. Senhor presidente, tenho dito.